Estar aqui é um privilégio para mim. Cara, eu fico muito grato também pela minha família, porque eles sempre estiveram comigo, pelo professor, pela Leila, por todo o staff. E eu creio que não é despedida, é um até logo. E eu fico muito feliz por estar conquistando esse título, mas eu creio que é o que eu falei no passado. Para mim, eu não sou decisivo. Para mim, é o grupo todo, né? Porque se não fossem eles, eu não estaria aqui em cima. Isso aqui eu devo a eles também. E, cara, eu fico feliz porque, como você falou, eu sou um garoto que reconhece a gratidão que o Palmeiras fez por mim. E quando eu não era ninguém, o Palmeiras estava lá comigo. Quando eu não tinha nada, o Palmeiras estava comigo. E foi o clube que apostou tudo em mim. Então, eu devo isso ao Palmeiras, a todas as pessoas que estevem realmente do meu lado, em todos os meus momentos, minha família, novamente, todo o staff do Palmeiras, o professor Abel, principalmente, que foi um cara que foi excepcional na minha vida. E eu agradeço muito a Deus por ele ter sido o meu primeiro treinador, porque ele soube sim esperar a hora certa. E ele sempre me chamava e me falava que ia ser tudo no momento de Deus. Principalmente quando se trata de duas equipes grandes, um clássico. mas aí acho que o resultado final foi legitimado, a jogada do próprio VAR mesmo, bem clara, assim, você vendo a imagem. É claro que no campo, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, o jogador, às vezes, passa na sua frente, você tem uma... e assim, o jeito que terminou o jogo, né, as equipes se cumprimentando, a gente espera não tentar terminar com todo mundo lá dentro do campo, 22, e as próprias palavras do Marcelo Teixeira também no final do jogo, essas coisas nos deixam muito mais tranquilos. Olha, é difícil, né, você tem que jogar contra o adversário, jogar contra o juiz, jogar contra o VAR, é complicado, né. Mas acho que isso é de aprendizagem também, né, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, não desmerecendo o Palmeiras, fez um grande campeonato, mereceu, acho, né, os gols que fez, acho que o pênalti ali, acho que um pouco duvidoso, mas... É, mas acho que a gente tem que tirar como lição, agora nosso pensamento é a Série B, é o... igual o Cari falou, né, a nossa Champions League, né, então agora o pensamento é toda a Série B, descansar, ver onde a gente errou, pra que a gente não possa cometer esses erros na Série B. O Palmeiras, meu irmão, o que o Palmeiras vem fazendo é uma coisa, agora não deixar o Dudu entrar dentro do campo, Rude Galeano que tava lá, e bonito do Galeano tá lá, velho. Legal demais. Bonito do Admiraguia, bonito do Marcão, bonito do Price, faltou o Jailson, é isso que tem que fazer, e eu defendo o ex-jogador, meu irmão, e ex-jogador que só quer ficar em cima de holofote, em cima de política, voltando pro... Não é um absurdo o que fizeram com o Dudu? Ô, cara da federação, ô Dudu, tudo bem que cê tá sem credencial, mas tudo tem, tem bom cesto, Dudu, vai lá vibrar com os caras, meu irmão. É um absurdo. Vai lá, pô, cê tá cinco, seis meses aí com o joelho machucado. Olha o que cês fizeram com o Dudu, o moleque foi embora chorando, e o Dudu não foi o Palmeiras. Palmeiras não tem nada a ver com isso. Credencial, ô, quanto chupinzada tava aí ontem, só de arbitragem, dezessete, Reinaldo. Aí, ó, tô na Rádio Bandeirantes aqui, e nos donos da bola, da Rádio Bandeirantes, falando muita coisa. E nos donos da bola hoje, eu dei informação disso aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Do tal de GE, que se acha um jornalista, que hoje foi o dia do jornalista, né? Dudu Barrado, porque o atacante não participou da festa do título. Solta aí, vamos lá, Pedro. Solta, bota tudo aí. Tá aí, ó. Tá a matéria toda aí, ó. Bota, pode botar, pode botar. Tá a matéria toda aí, ó. Tá a matéria toda aí, ó. Tá a matéria toda aí, tá vendo? Pergunta se esses pés de rato, se esses pés de chinelo. Pergunta se eles deram crédito pros donos da bola da Bandeirantes. Sabe o que eu quero pra vocês? Sabe o que eu quero de verdade? Que vocês sejam muito felizes. E continuem assim, fazendo um jornalismo diferente do meu. Muito diferente do meu. Parabéns por vocês serem tão profissionais. Porque eu não sou jornalista. Eu não estudei. Vocês são craque. Eu sou craque. O Palmeiras hoje é um clube que tem credibilidade. E eles confiam muito na presidente. Eles sabem que eu estarei com eles em qualquer situação. Tem uns momentos maravilhosos, mas tem uns momentos difíceis também. Sabe? Então eles sabem que eu estou com eles em qualquer situação, que eu seguro qualquer parada. Eu acho que esse é o segredo. O segredo do Palmeiras não é por causa de uma pessoa ou duas pessoas. É por causa de uma grande equipe que nós temos. O Palmeiras, ele está sempre, sempre atento a oportunidades para fortalecer o nosso elenco. Tá? Mas... E a gente está sempre estudando o mercado. Mas o torcedor tem que lembrar que o Dudu daqui a pouco está de volta. O Bruno Rodrigues daqui a pouco também está de volta. Temos meninos extremamente promissores na base. Não é? Olha, o que eu falo com o Henrique é o que eu converso com todos os nossos atletas. Porque a gente tem muitos atletas jovens. Muito não é só o Henrique. Entendeu? Eu tenho o Luiz, eu tenho o Estevam, a gente tem vários meninos. Sabe? Eu trato eles, porque por mais jovens que eles sejam, eles têm a cabeça muito boa. Sabe? Eles são muito profissionais, eles são muito focados. Sabe? Então, eles são muito adultos para a idade deles. Eles querem muito vencer. E eu estou ali para dar todo o suporte que eles precisam. Vocês podem ter certeza. Eles sabem que eu estou ali. A tia Leila está ali, não só como presidente do Palmeiras, mas para apoiá-los em qualquer situação. É um gosto estar aqui. Parabéns a todos que participaram. Parabéns aos nomeados. Acho que foi uma final a todos os níveis espetaculares. Dar os parabéns ao Santos. Dar os parabéns também ao treinador do Santos, ao Carilli. Acho que foi uma final onde quer os treinadores, quer os jogadores, quer as torcidas se respeitaram. Sinceramente, podia ter caído para o Santos, caiu para o Palmeiras, ainda bem. O desporto é mesmo assim. Umas vezes ganhamos outras apreendidas.